Olá, nossa equipe do site Miséria foi procurada por pessoas que estão sentindo lesadas por uma suposta empresa de detetização. Essa empresa está fazendo visitas, propondo serviço, promove um serviço de má qualidade e ainda tem o CNPJ de uma outra empresa. Para você bem entender esse assunto, nós conversamos com o Antônio Zairo Bezerra Júnior, ele que é proprietário de uma empresa de detetização e que está sentindo prejudicado porque é o CNPJ da empresa dele que está sendo utilizada por essa falsa empresa, por esses golpistas. Vamos ver o que ele falou. Eu fui surpreendido por essa informação precisamente no dia 6 de maio, onde uma cliente de Juazeiro do Norte ligou para mim perguntando se eu era proprietário ou se eu trabalhava nessa empresa detetizadora Cordeiro. Na verdade a gente é proprietário da empresa Máxima Detetização, que trabalha aqui na região do Cariri, muito bem conhecida, muito bem estabelecida, totalmente idônea. E aí quando a gente checou o número lá do CNPJ dessa empresa, realmente aparecia o meu nome. Então a pessoa de Juazeiro que ligou, descreveu, mandou imagens do trabalho, um trabalho muito chula, muito de baixa qualidade. E aí essa empresa vem utilizando desses artifícios de cobrar um preço e no final do trabalho cobra o triplo em relação ao primeiro orçamento. Eles estão lesando muita gente por aí. Então a gente está fazendo essa denúncia através do site de vocês, embora a gente já tenha feito um BO aqui na Delegacia de Polícia Civil. Eles estão se utilizando dessa falsidade ideológica, usando um CNPJ que não pertence a eles. A empresa seria de qual município? De Juazeiro do Norte, detetizadora Cordeiro, se eu não me engano, no cartaz que eles dizem, estabelecido na rua Todos os Santos. Só que não dá para ver no adesivo deles nem o telefone e nem o número do prédio. Inclusive a gente já fez um boletim de ocorrência aqui na Polícia Civil. E o que a gente pede às autoridades, pede às pessoas de Juazeiro do Norte, é que ao entrar em contato com essas prestadoras de serviço, essas empresas, a pessoa possa ter referência, possa saber, possa ligar para alguém, possa saber se a pessoa é idônea. Porque além de estarem fazendo, dando calote nas pessoas, fazendo trabalho de má qualidade, cobrando preços absurdos, você se torna vítima também de um prejuízo maior. No caso, a gente não está afirmando que isso está acontecendo no tocante a essa empresa. Mas existem pessoas e pessoas, né? Chega numa casa, se a pessoa for de má índole, pode furtar, pode levar algum objeto de valor, celular, notebook e daí por diante. Não estou falando que essa empresa fez isso, né? Estou falando da questão da prestação do serviço de baixa qualidade. E está utilizando o seu CNPJ de forma indevida. Perfeitamente, utilizando o meu CNPJ, né? E aí, no dia de ontem também, um senhor de Juazeiro do Norte, eu já liguei para ele, já tentei retorno para ele várias vezes, ele também ligou, me perguntando sobre isso e também denunciou a mesma empresa. Olha, porque essa empresa Cordeira esteve aqui, deixou o CNPJ, eu acessei e apareceu e foi o seu nome. Inclusive, os clientes já procuraram a sede da empresa e não encontraram? Exatamente. Esse cliente que ligou ontem, ele disse que esteve nessa rua, Todos os Santos, onde seria a localidade, a localização dessa detetizadora. E lá no prédio não consta, não tem nada, nenhuma identificação, nenhuma placa, nem cartaz, nada que se possa identificar esse prédio, essa suposta detetizadora. E aí você se sente no prejuízo, então? É, a gente sente no prejuízo porque, de qualquer maneira, pode ter complicações, a gente pode ser chamado, pode ser confundido com esse tipo de gente, porque é o meu CNPJ que está lá. Muito embora, eu acredito que muita gente aqui da região do Cariri, muitas pessoas sabem do meu trabalho, sabem onde é que eu também tenho um trabalho fixo numa empresa, esse meu trabalho geralmente eu faço em dias que não comprometem esse meu trabalho, mas é uma empresa totalmente regularizada, eu trabalhei como agente de endemias durante mais de 12 anos, sou técnico de segurança, tenho formação em saúde pública, então a gente tem todo um preparo para saber fazer esse trabalho, um trabalho de qualidade sem oferecer maiores riscos a ninguém da população. Então a gente pede aí a participação das pessoas que denunciem esse pessoal que está trabalhando dessa forma irregular. Bem, ouvimos aí o Zairo Bezerra, agora vamos ouvir uma outra pessoa, uma vítima, ela que inclusive chegou a entrar em contato com o Zairo. A Lini Gonçalves é diretora comercial de uma empresa na cidade do Crato, e foi ela procurada por esses falsos profissionais de detetização. Ela explica bem o que aconteceu. Exatamente, eles chegaram oferecendo serviço, bem vestidos, fardados inclusive, ofereceram o serviço por um valor, disseram, esse serviço aqui tem muito cupim aqui, a gente pode fazer, vai detetizar, vai matar os cupins, é rato, barata, qualquer animal, qualquer inseto vai estar matando, não sei o que. Aí como eu vi a necessidade realmente do galpão, de estar esterilizando, eu aceitei de cara. Eles realizaram o serviço, quando eles finalizaram, eles disseram, olha, eu acho que você não entendeu, eu disse o que que eu não entendi? Ele disse, é 30 reais o litro, aqui no seu galpão eu usei 12 litros. E aí eles me cobraram um valor de 450 reais. Ou seja, inicialmente eles deram orçamento que era 30 reais o serviço todo. Exatamente, eles não explicaram, só disseram que era 30 reais e eu aceitei de cara. E aí depois o 450 reais. Isso, 450 reais. E ainda me deram garantia, um certificado, disseram que voltava com 6 meses, e aí por eu achar estranho, eu comecei a pesquisar. E aí eu descobri que o CNPJ é de um outro detetizador e que esse endereço é apenas uma residência no Juazeiro. Você, inclusive, está, além do prejuízo financeiro, o trabalho ainda foi mal feito. Exatamente, não detetizou nada, está do mesmo jeito o galpão. E aí você, enfim, está extremamente satisfeita com isso. É, o serviço não prestou, fiquei com prejuízo e até então está por isso mesmo. Chegou a fazer um boletim de ocorrência ou pensou em fazer um? Eu ainda falei com a advogada, só que a advogada disse que eu tenho que, pelo menos, localizar eles. Não tem como fazer nada sem saber quem é os caras. E aí como eu não tenho nenhuma informação, todas as informações que eu tenho são incorretas, não tenho como chegar até eles. Ficou no prejuízo. Exatamente, fiquei no prejuízo. Bem, diante do que foi exposto aqui, tanto pelo Zairo Bezerra, como também pela Aline Gonçalves, a gente veio até a Rua Todos os Santos, aqui em Juazeiro do Norte, já que é o endereço da empresa, do Cordeiro Detetização, que foi apontado aí, tanto pela Aline, como também pelo Zairo, como a empresa estaria aplicando esse golpe aqui na região do Cariri. Bom, o endereço é Rua Todos os Santos, 129. Bom, o prédio é esse aqui, que inclusive está com o nome aí, Vende-se, né? E é o que a gente percebe que é uma residência comum, pelo menos aparentemente. Vamos tentar aqui, ver se a gente conversa aqui com... Ver se a gente tem contato com alguém aqui da residência, para saber se realmente funciona essa empresa, se tem alguma empresa cadastrada aqui. O CNPJ já deu para perceber, pelo que o Zairo colocou, que é um CNPJ falso, né? A empresa está utilizando o CNPJ de uma outra empresa de detetização, essa sim, regular, com serviços realmente acontecendo aqui na região. Bom, estamos aqui. Com licença, bom dia. Sou Tony Souza, Guto Vital, do site Miseric. Qual o nome da senhora, por favor? Ivanira. Dona Ivanira, aqui na sua residência, aqui nesse prédio, funciona alguma empresa de detetização? Nunca. Nunca teve detetização, não. Eu vendia água, mas com essa pandemia eu parei. Por causa da minha mãe, que é mais de idosa, eu tenho medo. A senhora costumava vender água ou mineral? Água, mineral, é. Mas detetização... Detetização nunca. Bom, nós estamos fazendo uma reportagem exatamente falando de uma empresa que colocou o endereço dela aqui, Rua Todos os Santos, 129. A senhora nunca teve informação de que uma empresa chegou a funcionar por aqui? Aqui nessa rua, não. A senhora está há quanto tempo morando aqui nessa casa? Eu tenho 54 anos. Então não dá para dizer que antes disso uma empresa de detetização estaria funcionando aqui? Exatamente. Eu nunca conheci empresa nenhuma aqui de detetização, não. Passa aí na rua vendendo, mas aqui nessa rua não tem, não. A senhora sabia que o seu endereço estava sendo utilizado por uma empresa? Estou sabendo agora. Novidade para a senhora. Novidade. Aqui se quiser matar inseto, não é com veneno. Não é com veneno, nem com água, né? Muito obrigado aqui para a senhora. Bom, não, eu acredito demais aqui na senhora. Bom, está aqui a proprietária. Me lembre só o nome da senhora, por favor, não? Ivanira. Dona Ivanira. Dona Ivanira, portanto, há mais de 50 anos. Mora nessa residência com a mãe dela, Rua Todos os Santos, 129. Está vendendo a casa, dona Ivanira? Sim, que é de herdeiros. Ah, sim. Então, inclusive a casa está à venda, pois é exatamente esse endereço que está nessa empresa, né? Empresa Cordeiro de Detetização, que pelo que a Aline está colocando, o Zairo Bezerra também está aplicando golpes de detetização na região do Cariri. Dá um orçamento, depois quando termina o serviço o valor é exorbitante, bem maior e para completar ainda um serviço de péssima qualidade. CNPJ errado e a gente comprovando aqui com a dona Ivanira o endereço também errado. Aqui nunca funcionou uma empresa de detetização e é importante que você fique atento quanto a qualquer pessoa que vá à sua residência, ao seu comércio, oferecer um trabalho de detetização. Procure conhecer a empresa, a procedência da empresa, se o CNPJ bate com o real, o endereço, se a sede da empresa realmente é real. Porque nesse caso aqui, tanto a Aline e o Zairo, quanto as outras pessoas que a gente não sabe, já foram lesadas por essa empresa que vem aplicando golpes aqui na região do Cariri. A qualquer momento a gente pode voltar a trazer outras novidades aqui nas nossas plataformas digitais. Com imagens de Guto Vital, Tony Souza, Aconteceu, Tá no Miséria. Aconteceu? Dado Miséria. Miséria.com.br Seu portal de notícias.